Salve, salve rapaziada, tô com esse lindão aqui, o TikToker mais famoso de Brasília Nós vamos ali no Leroy Merlin, gravar um vlogzinho pra vocês lá né O vlog vai sair de 10, 5 segundos, mas vai dar 10, 5 segundos Apresenta aí Lucas Meu nome é Lucas, me segue lá no TikToker, é Lucas Emonui, vai colocar aí? Vai sim Lucas com K, só colocar Lucas Emonui que vai aparecer É tipo Karol com K Não, né não? Tá, nós vai ali no Leroy Merlin, cê sabe né Vê o que que tem lá E é só ver isso Do nada O bicho é maluco véi Do nada, não tá Sai correndo que nem doido véi Então aqui no shopping Vamos entrar pelo shopping Eita Ser humano, os animais Por aqui Tem carros pra lá Né não véi? É, exatamente Vamo aqui né A gente tá entrando pela saída do carro né véi A porta da entrada não é aqui não Só que nós é maluco né Entra por aqui mesmo Vamo cortar pra sei lá Num Leroy Merlin que é do outro lado né E é isso véi Vai deixando o like aí véi Vamo mostrar tudo pra vocês aí Meu câmera mesmo? É Que droga véi Eu não sei dançar gente Quem quiser me ensinar Eu tô sentindo mais dancinha aí O Guto tem outras qualidades Acabei de comer véi Tô grave Tá gordinho É nóis Tô solteiro ainda É isso Como é que um caralho assim em casa É É Aham É que eu choro É que ele não sabe esse carro Como é que você tá? Eu tô de bobs Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode ir embora Eu também tô de bobs Porque é escada rolande Pra quem não conhece Porque ela rola E sobe Ela Se eu deixar vai Vai rolar Se eu deixar a câmera na escada rolande Vai rolar Se tu quebrar meu celular Eu pego o seu Vendo E ainda tu vai pagar mais Por que a gente subiu véi? Não precisava subir A gente subiu pra quê? Eu não quero entender Por que o Lucas me fez subir Tu que subiu Eu tô te seguindo Como é que você segue eu? Eu sou um burro Ué eu sou o câmera meu Eu tenho que gravar O povo todo lembra você Ah Ó A vida de famosa é difícil Meu Deus É o Guto Para de me perseguir Senhor 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 Eu não te conheço Senhor É verdade que o senhor É o melhor Entre todo mundo? Mentira Tem ele ali Oi? Tem o Thiago Thiago edita pra caramba Thiago é bravo Ali é a loja Ali é a loja de ripas Ali é a chuelo Ali é a loja de bobs Mano ele tinha uma amiga Chamada chuelo né pô Ela nunca ria Aí eu E aí? Ria? Chuelo Tá tão engraçado hoje É bem grande véi Como vocês podem ver Aqui é a entrada né Que a gente devia ter entrado Mas nós não entrou Porque a nós é doida E ali é a outra saída véi É isso Nós vai atravessar aqui É nóis Até daqui a pouco Vem véi Que eu tenho que tomar Para Galera Nós estamos Para que eu tenho a cabeça De graça Meu Deus Velho Só que esse aqui Foi trocado né véi Esse é de Xayomi É Então deve Não Nem pro Thiago vale Então gente Joga no lixo Aprendam Essas coisas Bota no lixo Yeah Yeah Então gente Aqui é o Extra Hipermercado Que é grande pra caramba Ela começa ali Vai até Outra conta Só que eles vão trocar O nome só Para não parar em posto Vai sair do Extra Para o Açaí Porque o Extra falhou né Se não me engano Falhou não véi É jogo de marketing Beleza O dono do Açaí É o dono da Extra né Aí o cara é esperto Vai fingir Que tá trocando de loja Que o Açaí Comprou o Extra Isso aqui é uma mentira Aí eles vão ganhar mais Isso aqui O povo anda de patins véi Se você quer trabalhar aqui Tem que saber andar de patins Então isso aqui É o estacionamento deles Olha o tamanho Grande pra caramba Ali tá o shopping Shopping não Shopping bonito véi Olha aqui a Thumb do shopping Calma aí Vem pra cá Aí E o melhor do vídeo Tá pro final Vamos assistir Aqui os carros né Já não precisa nem mostrar Tá vendo Hiper Hiper Grande gigante Gigante O meu cameramen Não tá me filmando Mas legal Foi mal O Hiper é o gigante né Chegou a mensagem da gata Tá lindo mano Foi mal É que a gata tava Mandando mensagem Mentira É menina Mas mentira Não é gato Mas A gata Gato não manda mensagem Gato faz miau E ela é da igreja Epa Glória Adeus Glória Então gente A gente tá chegando Leroy Merlin Porque não sabe Significa O rei Merlin Porque tá em francês Leroy Merlin Mentir Sério? Mentiroso Sério? Caraca Caraca É guto Poliglota You know bro I talk English Very well But I don't live In United States Because I'm Born in Guinea Bissau It's a beautiful country And you live in Brazil Now I'm living in Brazil It's a good country I like favela I like maconha Mentira You don't like maconha You have to Lyrics in the video Lyrics? No, no O pessoal aí é bilingue Você entendeu? Tentei colocar legenda Eu não vou colocar legenda Porque meu inglês é perfeito Eu parlo francês Très bien Eu parlo francês Porquê? Eu estudei francês Em minha escola Em Guiné-Bissau Em Jardim Eu parlo francês Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom E ainda falo crioulo Então eu vou colocar olimpo Pois Porque eu sou poliglota Eu tenho que se ver Que é o botinho É poliglota Eu também vou falar português Pode falar inglês Pode falar francês Eu falo espanhol Queres falar com o Vitor Um pouquinho? Eu aprendi a falar espanhol Mas eu queria falar com o Lionel Messi Mas eu sou o grande fã do Lionel Messi Que é um grande jogador E eu Cristiano Nada não Tô errando tudo Não, tu só vai ver no vídeo Mentira Ó O Leroy Merlin Pode filmar A gente não sabe Que isso vai filmar ali dentro Mas a gente vai dar umas escondidinhas E filmar É Então Primeira coisa Botar uma máscara Usar máscara Vacinem Ó as piscinas aqui Se você ver que tá Jogue maluco Comigo mesmo Se tu apontar tua câmera ali Pra aquele Pode Então isso Pode falar Mais de 250 piscinas Aponta e você compra Salve rapaziada Eu tô maluco na Mulher Merlin Pode filmar a loja Bem legal gente Compra aqui Eles dão promoção Tão de graça Mas é muito top Muito legal aqui Pô Nós que é preto Quando entra numa loja Já fica com o maior tempo Porque os caras Querem ir atrás Uma Leroy Merlin Não tem isso Então nós vai caçar O que vem A gente vai comprar E é uma coisinha pequenininha Mas nós tá com feita É isso Mas tem a chave de fenda também Olha Espelho com ring light E pra tu ter tip tocker Temos risco e ring light Pra tu fazer o seu baby Relaxa que o caixão não vai Acho que deve ser por aqui também E tem mais de banheiros Lá Então velho Vem pra Leroy Merlin E compra É então Estamos aqui na área De ferramentas Ferragens 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 né Tem várias coisas A gente precisa de um L E chave de fenda Vamos passar aqui velho Se mais eu achar Eu volto com vocês Tomara que tenha Então galera Aqui é a loja Que é a parte de ferramentas Aqui tudo novinho Tudo bom Olha o preço Trinta e um pontos Que é grande velho Que é muito grande O Lucas tá ali Vendo algumas coisas Ó Pato que pedreiro Tem tudo aqui velho Tudo tudo É velho Tudo que você precisar Você acha Martelo É isso galera Que tem de tudo Então galera É Tô morando aqui agora Comprando algumas coisinhas Aqui pro menino lá né Ele vai Fazer uns jobs pra nós E o Lucas vai comprar Essa mesa aqui Fala aí Que tu vai comprar Pô tá barato velho Tá baratinho velho Só Um preço do um Uma celtinha Mano Isso aí é o que eu faço Em um vídeo Caraca Vai parar Então rapaziada Eu criei um canal novo De De regras Né Tá bombando lá né Tá bombando não Mas tá lá Ó Por favor Vamos se inscreva lá Vamos fazer mil inscritos lá No canal Eu sei que vocês conseguem Inscreve no canal Vou deixar o link aí Em primeiro comentário Futsado desse vídeo E Na descrição também Inscreve lá Já tem dois vídeos no canal E vai ter novo vídeo Na sexta-feira É nóis É nóis Saímos do Leroy Merlin Tá compramos o que precisamos Né Enfim Agora vamos ali no shopping Com o desafio Tentar comprar Um iPhone Com R$1,50 Será que dá? Você acredita? Acredito Se der Vai aparecer no vídeo Se não der Porque não deu Se não der Não vai ter nada Não vai ter nem final do vídeo Então vamos lá Shopping é bem ali É pertinho Já já Mas chega lá Assim ó Passos de mágica Ó Tamo no shopping Voltamos pro shopping Com esse lindão aqui ó Fala galera Salve Tô dando mensagem pra galera Cadê? Que a gente Ei Safadinho O Guto sabe quem é Safadinho Pagamento do câmera mesmo Box Perdeu 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 Lá em cima tá Ó Mano Eu ia De graça Pô mano Qual é Esse bicho é sortudo Sortudo Pode ir Sortudo Tu é sortudo Muito obrigado Tu é muito sortudo Só que não vai ganhar um bop Porque tá dançando Tem que pagar Uma casquinha Pra esse Esse menino aqui É lá no último Olha aqui A outra Agora que eu tô cansado De andar Foi comprar uma balinha Pô Pagou com uma nota de 100 Que aguento mesmo Gente E tu que pagou E tu Valeu E tu que pagou Com uma nota de 200 200 Paguei com cartão black Aqui é a próxima Da alimentação Se você tiver Comissão Você paga Geralmente é assim Mas você paga É também Faz parte Infelizmente Foi de graça Nós estamos passando Do bobs Porque eu tô de bobs Mano Eu gosto de pizza fria Mas algumas pessoas Gostam de pizza Não Cut Hot Não tem nada a ver Foi uma piada Editou Arrebenta aí E vou resumir Com duas palavras Parabéns Piada dos Lucas Olha o que a gente achou Se for mais de 3,50 Eu não vou comprar Bora ver quanto é E é 3,50 E é 3,50 Cadê? O que é? Você pôr o palha daquele Tem grato É esse? É É 3 reais É 3,50 Que isso? Valeu Paga Mereceu Mereceu Pode pôr Gastão Meu pobre dinheiro Gostei não Nunca mais vai sair de ti Ô mano Tu tem um amigo Que fica fazendo Gastar dinheiro? Você é? Você tem? Ele é? Eu tenho É legal Tô 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 Verdade Né Vacilei Aí também Ó Esse é pior Galera Saímos aqui do shopping Ó Compramos uma casquinha Pra mim Pra esse menino feio aí Ó E agora nós Vai voltar lá Pra igreja Hoje eu gravo pra vocês Galera Hoje eu gravo de novo Bora lá Então pessoal Vai ter um evento aqui Lá galera do Retiro Né Lá galera aí De digitais Influencers Tá lotado aqui E daqui a pouco Vai encher aqui Então tá vazio ainda Por enquanto Daqui a pouco Chega a galera Dela Roo Lá Toic C'mon A Roo Lá Lá É Dela Você Chug 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 T Designer mantenha Pesso Eu sou bravo, eu quero filmar tudo com vocês. Brasília, tirando o cabelo show. Alguém do show, brilhante, por favor, mais alto. Eu quero uma brasileira, fazer o que está a partir de agora. Essa aqui é a ViTube, não. Suera, né? É a Vitória, né? Então, salve aí pra galera. Manda a galera se inscrever. Inscreva no canal. Essa aqui é a Caroline. Ela é Guinness, gente. É africana, ela é minha irmã. Ela é de Brasília. Eu tô facada, viu? Todo mundo quer dormir, vai. Vamos dormir. Essa aqui é a Lucia. Vem carro. Vem carro. Vem carro. Não parece não me divertir. Eu acho que eu ganhei ali, né? Não, isso. Isso. Ele é maravilhosa, é claro. É isso, gente. Inscreve no canal dele. Deixa like. Oi, gente. Foi muito legal. Vocês deviam seguir o canal dele. Se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho de notificação. Vai me dar dinheiro. Vou comprar pão. E comprar nec pra elas que eu tô devendo, velho. Ih, que legal. Tá devendo não. Tá bem. Eu também aceito. Agora você tem que fazer esse vídeo. Esse cara maratona o meu canal. Maratonei. Super recomendo. O canal dele é top, galera. Gente. Eu vi as dicas tuas lá de Guiné-Bissau. Tu vai finalizar, velho. Vai finalizar o vídeo aqui pro canal. Tem muita gente aqui. Eles não estão sabendo como sair. Pedindo pra gente. Top demais. Segue o canal do Gutinho, que é muito top. Altas dicas. Você que quer conhecer outro país, outra cultura. Surpreendido, viu? E tem o segundo canal ali. Que mais foi nada. Top. Top. É nóis. E tem o segundo canal ali. Crescendo.